Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar pra vocês o novo sucesso do MC Niak e MC Kekel. Coreografia dele, Vinho Reis, que está aqui ao meu lado hoje, vai participar do nosso tutorial. E também estamos contando hoje com a nervosinha, a nervosinha é a Dudinha Vieira. É brincadeira, gente, ela é um doce. Nervosinha só por causa da música mesmo que eu tô falando, tá? Mas vamos lá ensinar essa coreografia que tá muito simples, muito fácil. E todo mundo que se ficou alguma dúvida, você veio aqui no tutorial, vai tirar agora. Vamos lá! Eu vou começar pisando na frente. Primeiro com a perna direita, eu falei aqui, sete, oito. Pisou aqui, ó. Um, dois, voltou. Três, quatro. Daqui, pessoal, a gente vai lateralizar. A gente sai com a perninha direita, mas a mão é invertida. Aliás, a mão é a mesma, mas ela vem aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Aí, ó. Abre, abre e ondula descendo. Maravilha! Vai repetir a sequência, só o gesto que vai mudar. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, abre, abre, bum! Beleza? Daqui a gente vai sair pro lado. A gente vai... é muito fácil, galera. A gente vai pro lado direito, a gente começa pisando com a perna direita, ó. Vai fazer sete, oito. Um, dois, três, quatro. E aqui, ó. Vamos pro outro lado? Mesma coisa. Vai pra esquerda? É perna esquerda primeiro, vai pisar, ó. Um, dois, três, quatro. Tem uma batida aqui agora, tá? Antes de entrar o refrão. O refrão a gente vai jogar para a direita. Dá uma quebradinha aqui, isso. E agora sobe aqui, ó. Um, dois, três. Pisa na frente com a perna e mão direita. Pum! Voltou e faz aqui, ó. Um, dois. Mesma sequência, inverte todo lado. A gente vai agora para a esquerda. Sete, oito. Vai sentando novinha. De novo, pro outro lado agora. Quebrou de novo, ó. Tum, tum, tum. E tá, tá, tá. E carararará. Inverteu. São quatro vezes, tá? Pum, pum, pum. Pisa. Pum! Vai entrar o instrumental. Instrumental, muito fácil. Pisa com a perna direita aqui. A gente vai fazer, ó. Um, dois e cá. Tem essa troca de peso, tá? Daniel, muito difícil. Não tem problema. Você pode fazer um, dois, três. Um, dois, três. Não tem problema. Mas vamos ensinar como é que faz o contratempo. Se você quiser aprender, aqui você vê o lugar certo. Vai fazer sete? Oito. Um, dois. K, K, K. Beleza? É contratempo isso, né? Um, dois. K, K, K. Beleza? Daqui, a gente pisa na frente, ó. Com a direita. Volta. Esquerda. Agora vem um passo. Meu filho, que ó. Essa aqui, eu era adolescente, ele já era velho. Vamos lá. É. Ó. Isso aqui rolava nos bailes aqui no Rio de Janeiro. E era pra... Quem que sabia fazer isso aqui era o rei do baile. Vai fazer aqui é sete, oito. Vai fazer, ó. E, K, K, K. Beleza? São quatro ou três. Não, não sei. É aqui, tá? Repete. Um, dois, e três, e quatro, cinco, seis, e sete, e oito. Pisa. Pisa. Agora aqui, ó. Um, dois, e já pisa direto. Quando começar a música de novo. Ok? Galera, esse foi mais um tutorial passo a passo. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Não esqueça também de seguir a gente nas outras redes. Não só no YouTube. Vá lá no Instagram, no TikTok, no Facebook. É. Com certeza agora aqui, ó. Nosso editor vai caprichar. Vai aparecer nossas redes sociais aqui. É isso, galera. Ó. Binho Reis, do Dia Vieira. Daniel Saboia. E também não esqueça de seguir o Dançar. Gostou das roupas? Roupichas? Ó. Link da loja na descrição também. Então é isso, galera. Muito obrigado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo! E aí rolou. É isso aí?